Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Daratuba E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre em quem acreditar na internet Em quem eu posso acreditar, Ricardo? Como confiar nos professores de violino? Bom, antes de começar, não deixa de se inscrever no canal Clica no se inscrever lá em inscrever-se Ativa o sininho, clica no sininho, deixa ele ativado Que você recebe sempre que tiver um vídeo novo, ok? Compartilha com seus amigos nos grupos Deixe seu comentário, deixe seu curtir se você gostar do vídeo Não esquece, com isso você está ajudando É uma forma de você retribuir esse trabalho que eu estou tendo De parar, gravar, editar, postar para vocês Porque eu não ganho dinheiro por isso, ok? Bom, não deixe de visitar a descrição do vídeo Tem o canal Estação Forrestreins Que é um outro canal que eu tenho com três amigos Nós somos em quatro amigos lá Produzindo conteúdo de alta qualidade para você Não deixa de ir lá ver Vai lá na Estação Forrestreins E também siga que eu estou pedindo Para seguir sempre o Guilherme Sander O canal dele também tem, acho que é o meu filho Tem oito anos, violinista Está tocando, gravando os vídeos dele Tocando as músicas que ele estuda Músicas que aparecem aí na televisão Enfim Então vai lá, segue esses canais Segue os Instagrams que estão aí na descrição do vídeo Dá essa força para nós, ok? Muito obrigado já, desde já para você Bom, Ricardo, em quem eu posso confiar na internet? Hoje tem muitos canais na internet De pessoas dando dicas de violino Então, em quem eu confio? Em quem eu vou confiar? Como eu posso saber se é verdade ou não? Bom, eu vou te falar para você Eu vou falar para você como eu faço Quando eu vou assistir algum conteúdo Então, por exemplo, eu gosto muito de assistir alguns conteúdos no YouTube Um deles é sobre mountain bike É, que eu gosto Sou atleta amador, já falei isso em outro vídeo De gostar de andar de mountain bike Então eu vou lá para conhecer as coisas sobre mountain bike Dicas e tudo mais Como vocês vêm aqui para saber sobre violino Quais são as coisas que eu tento ver no canal Para ver se ele é bom? Nem sempre são determinantes para você saber se vale a pena ou não, né? Um, eu já vejo quanto tempo tem aquele canal E quantos seguidores tem Então, se é um canal que tem 2, 3 anos Mas ele tem 700 seguidores Provavelmente não vai ter muito vídeo bom lá Senão já teria dado uma embarcada aí Dado uma subida aí nos números de inscritos, né? Mas também não é determinante isso Às vezes eu encontro canais com poucos assinantes Em relação a outros canais Mas que tem um conteúdo muito bom, tá? Outra coisa É, eu vou querer saber quem é a pessoa Que está ali falando comigo naquele vídeo Tem que ter algum lugar Ela falando sobre ela Então, por exemplo Aqui no meu canal Você pode ver sobre mim Sempre na descrição do vídeo Desde o começo do primeiro vídeo Eu coloco o meu currículo Um breve currículo, né? Falando quem sou eu Ah, aprendi, estudei com quem Toquei aonde Fiz aula com quem Trabalhei aonde Tá? Então, por que eu faço isso? Porque Para trazer uma segurança Para você que está me assistindo Quando você olha aí e vê, né? Ah, o Ricardo estudou com fulano de tal Ele tocou em tal orquestra Ele tocou em tal orquestra Ele participou de tal festival Ele fez masterclass com fulano de tal Se você vai atrás e saber disso Você vai vendo que Poxa, o cara fez isso daqui Ele não é um Zé Mané, né? Ok? E também, por exemplo Ah, eu sou o Ricardo Sander Do Centro Suzuki em Deatuba Então, quando eu te falo isso É para te dar uma referência Por quê? Se você for pesquisar O Centro Suzuki em Deatuba É o meu estúdio, tá? E aí você vai entrar também Tem o nosso canal lá Dos alunos tocando Então, a gente tem Talvez, sei lá 500 vídeos Ou mais de 500 vídeos Hoje já De alunos tocando Então, você vai lá Você vai olhar o Ricardo Os alunos do Ricardo tocando Você vai falar Pô, peraí, cara Os alunos desse cara Tocam muito bem Todos os alunos Estão tocando bem Então, esse cara Ele sabe falar Olha a postura desses alunos Ele sabe ensinar Ele sabe dar aula Ele trabalha com isso Ok? O que a gente tem Que tomar cuidado Às vezes É fácil hoje Comprar uma câmera Um microfone Ter internet Para subir o vídeo E aprender a editar E a gente vê muito disso A gente vê Pessoas fazendo vídeos Esdruxos Ridículos Ensinando coisas erradas Pessoas que não deveriam Estar ensinando nada Mas A gente vive Num país onde Existe essa liberdade Então As pessoas podem Produzir o conteúdo Que elas quiserem Agora vai de você Saber se você deve Confiar ou não Então, fique esperto Tenta saber Se aquela pessoa Escreve para ela Eu também chego A escrever para as pessoas Como você pode escrever Para mim Ricardo, tudo bem Você tocou já em tal lugar Você fez isso Você fez aquilo Ah, eu converso com pessoas Que conheçam aquela pessoa Ou você conhece o Ricardo Ou você conhece o fulano de tal Porque às vezes A gente vê as pessoas A gente conhece pessoas Que elas falam muito bem Elas se comunicam Elas se expressam Com uma autoridade E aí aquilo Quando você está assistindo Você fala assim Nossa, caramba Esse cara é muito bom Ele deve ser Eu quero fazer com ele Eu quero comprar um curso dele Eu quero Eu vou dar dinheiro para ele Porque Nossa, ele manja muito Esse cara Mas na verdade Você não tem referência Então esse canal Então esse canal aqui Eu faço sempre Para criar referências Para vocês Então eu crio referências Eu falo de assuntos De pontos Onde coloco vocês Para pensar Para falar assim Opa, peraí Verdade, né? Por exemplo Esse vídeo Então eu quero que você pense O conteúdo que você vem assistindo De violino Ah, eu estou assistindo Tal canal Pô, deixa eu ver Quem que é essa pessoa aqui Deixa eu ver Quem que é essa mulher aqui Deixa eu ver Quem que é esse cara Quem é ele Aonde ele toca Opa, peraí Esse cara está Um canal aqui Fazendo vídeo Sobre violino Sobre tocar violino Sobre dar aulas Ele vende aulas Pelo canal dele Mas ele nunca Deu aula em nenhum lugar Bacana Ele não tem formação Nenhuma Acadêmica De dar aulas Ele não fez curso Nenhum Então Não estou falando Que não é bom Mas você tem que parar Para pensar E analisar Tomar cuidado Porque às vezes As suas referências Estão distorcidas As suas referências Estão Erradas E aí você está Indo para um caminho errado Você está Desperdiçando O seu tempo Desperdiçando O seu dinheiro Talvez No lugar errado Perdendo tempo Perdendo dinheiro Tá bom Então cuidado Pesquise sobre a pessoa Que está Fazendo os vídeos No canal Se ela tem uma formação Não é diploma Eu tenho um diploma De faculdade Licenciatura em música Porém Isso nunca Ninguém me pediu Isso não mudou nada Mudou sim Em algumas coisas Que eu aprendi Na faculdade Que puxa Me ajudaram Nas minhas aulas Então tinha coisas Aquilo me ajudou Muito Mas Não é determinante Às vezes Também você vai pegar Um canal De um cara Que ele é formado Não sei aonde Formado Não sei aonde Fez o curso Não sei o que é lá Mas ele não tem resultado Então para Para ver se a pessoa Que você está seguindo Se ela tem resultado Se ela tem formação E aí então Você vai ter um canal Muito bom Se a pessoa tem resultados Daquilo que ela está falando Se ela fala por falar É uma coisa Se ela tem resultados Se ela tem uma formação Naquela área Poxa E ela tem pessoas Que estão ali fazendo E tendo resultado Ótimo Então siga essa pessoa Agora toma cuidado Porque tem picareta De monte Aí Tá bom Então mesmo Pessoas Eu vejo Pessoas tocando desafinado Tocando totalmente errado Desafinado Com uma mão horrível De ar E aí Quando a pessoa fala bem Ela se expressa Ela conta umas coisas Que as pessoas Que estão assistindo Fala assim Nossa Essa pessoa é muito boa Essa menina é muito boa Eu vou seguir E aí às vezes Tem gente que entra Para reclamar E fala assim Ah vocês estão seguindo Essa pessoa E as pessoas Defendem com unhas e dentes Por quê? Porque aquela pessoa Não tem referência A referência que ela tem É aquilo lá Então gente Crie referências Na sua vida Sempre olhe Para todos os lados Tá bom? Aumente o seu leque De conhecimento Para que você tenha referências E possa escolher O que é melhor Para você Não se esqueça Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Curte o canal Assina o canal Se inscreve Lá na descrição Os canais que eu te falei Segue Ajuda a gente Capricha daí Que eu capricho daqui Muito obrigado Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí